Música Ah, ele mudou a minha vida Você sabe tanto que eu tinha Depois que a gente se encontrou, a vontade de voltar embora De vir para o hospedio, de ficar junto De estudar, para a gente ficar perto Cuidar um do outro, eu tudo dou Ah, sei lá Saiu Você sabe o que você fez bem para mim? Ele me deixa muito mais corajosa E eu tenho que dar a minha vida para você Só isso para mostrar o que você fez de bom Ele foi de beber de água no meu Música 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 Música